Antes do microfone da Rádio Rio de Janeiro, que o mundo desvastiga esperando, me essas de novo te tia. Te foi por desvastigar o nosso trânsito rádio programa esperando a língua de Fratezzo, que estas multiaudadas de plurais escutantes portugálicas, a língua de espanhólicas, que o marido, de la décima, de la décima, de la décima e de décima minuto, retta e descende. Mas, por causa do fato de que vocês se apresentam mais portugais em toda a língua de espanhólicas, nós nos apresentamos para vocês. Vocês são bem-vindos. De que maneira vi sucessos ao digerir? Irante requerir a minha rádio. A rádio da Rádio Rio de Janeiro. E ampli. Uno espanhólico de nós por vir, samediano e la tuta manda. Do, me tredanques por vir atento. Diz ali oportuno, che ne? Diz! Tchau! 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 Tchau!